O curso de Engenharia Civil da Uninorte é o único do Acre que está inserido no mercado com as atribuições de pontes e viaduras. Estamos equipados com uma moderna rede de laboratórios, somos reconhecidos com nota 4 pelo MEC. E tem muito mais, porque somos mais. Então, faça acontecer, porque pra gente, o seu futuro começa hoje. Legenda Adriana Zanotto